Podemos começar, Elward? Bora lá! Muito bem. O primeiro sentido seu, que aflora, é o olfato. Está sentindo um cheiro muito forte de peixe podre. Peixe podre, um cheiro muito forte, invadindo as suas narinas, impregnando o seu olfato. É um cheiro horrível, você está quase vomitando de tão forte que ele é. E o segundo sentido que aflora é a audição. E você começa a ouvir alguma coisa borbulhando, sabe? Uma sopa, um caldeirão, alguma coisa borbulhando estranha. E você está aí, ouvindo esse som borbulhante, esse cheiro horrível de peixe, quando a sua visão começa a retornar para você aos poucos, sabe? Parece que você está em uma sala escura, e aos poucos os seus olhos vão se acostumando à escuridão e você consegue discernir imagens na sua frente. E você vê um caldeirão borbulhante. E você está segurando essa colher de pau aqui do caldeirão e está mexendo essa mistura mal cheirosa aí do caldeirão. E você vê nessa mistura pedaços de peixe, sabe? Uma cabeça de peixe boiando aqui, um rabo de peixe ali. E esse cheiro horrível que você está sentindo vem dessa mistura. E você está aí mexendo ela, tipo, tentando muito, muito não vomitar, mas é difícil, essa bichinha é muito forte. E essa luz que está entrando na sala aí, está um pouco iluminada, está vendo? Ela está vindo de uma porta que tem aí do lado. Então tem uma porta meio entreaberta aí, e pela frestinha da porta está entrando um pouco de luz. E aí, de repente, do outro lado da porta, você começa a ouvir som de combate. Tipo, espadas se chocando, flachas sendo disparadas, chicotes, alguém que o girou na magia. E é um som muito alto, muito intenso, mas ele dura muito pouco tempo, sabe? Tipo, menos de um minuto ele para, está sentado completamente. E, assim que ele para, você começa a ouvir passos do outro lado da porta, de pessoas se aproximando dessa porta aí, entreaberta. Então você vê, ouve passos, né? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Até que, como a luz é reduzida, você percebe que tem alguém em frente à porta, né? E você ouve a porta sendo aberta. E, com a porta aberta, tipo, um monte de luz entra no quarto de uma vez, sabe? Você estava lá meio acostumado com a escuridão, e se os seus olhos sentem um choque da luz, aí você meio que tampa um pouco, coloca a mão na frente do rosto, assim, para tapar um pouco a luz, para você não ficar cego. Aí, conforme os seus olhos estão se acostumando novamente com a luz, você consegue ver uma figura humanoide, meio que na frente da porta, que acabou de ser aberta. Como ela está contra a luz, você não consegue distinguir bem quem ela é. Você não consegue identificar quem é essa pessoa. Porém, essa pessoa vai dar um passo para frente, e vai tornar a imagem dela reconhecida para você. Porém, nesse instante, você ouve, você sente um chacoalho muito forte, tipo um terremoto, sabe? E você vê alguém dizendo, Ei! Ei, Aluarde! Acorde! E, de repente, o barulho do caldeirão cessa. E seus olhos se abrem, e você não está mais nesse quarto escuro, você está no seu quarto. Ah... E você vê... esse garoto aqui. Tipo, ele chacoalhando. Ei! Ei, Aluarde! Acorde! Vamos nos atrasar! Ah, Vince. Ah, Vince! Só mais um pouco! Mais um pouco nada, Aluarde. Estamos atrasados já. Vamos, levante-se! Atrasado quanto? Eu bocejo e estrago os olhos, assim. Vince, por que você sempre me acorda quando eu estou sonhando? Por que você sempre está sonhando quando eu tenho que te acordar? Ah, ele vem até a janela aqui, abre ela, e entra no mundil do seu olho. Ei! Joga o travesseiro nele. E, tipo, ele tenta desviar assim, mas você percebe que ele não é muito bom nisso, e acerta a cara dele, né? E cai no chão. Eu começo a rir. Tá ainda me acordando. Muito engraçado, Aluarde. Ok, ok. Que horas são? São oito da manhã. Vamos, temos aula. Vamos? Tá bom, vai. Eu só vou trocar de roupa, eu já te encontro lá embaixo. Beleza, vê se não demora. A minha mãe e a mana já foram embora. Vamos tomar a cufa da manhã e partir. Ok. Quando ele vem até a porta do seu quarto aqui, abre a porta e sai. Beleza. Onde você está, Aluarde? Ah, eu tô num quarto na casa do Vinci. E quem é o Vinci? É o meu amigo da escola. Tipo, a gente tá matriculado na mesma sala, a gente tá fazendo aula de arquitetura, é isso? E ele me chamou pra vir pra casa dele, pra morar aqui por um tempo, e eu vim pra cá. Então vocês estudam juntos na mesma escola? Que escola que é essa? É a Academia Lavaster. Eu acho que é a principal cidade da... A principal escola da cidade e uma das principais escolas da região também, eu acho. E que cidade que é essa que você tá agora? Quintargo. Quintargo, pra quem não conhece Golarion, né? Tipo, ela é uma das cidades do reino de Keliács. Keliács, ele é conhecido como, tipo, o reino diabólico aqui de Golarion. Os regentes de Keliács, né? A rainha Brugail II, ela chamou um pacto com Asmodeus, que é o príncipe dos infernos, pra segurar a dominância da casa dela, da família dela, sobre Keliács. Então, por conta disso, Keliács é um reino diabólico. Então, as pessoas aqui fazem pactos com os diabos, a igreja mais influente aqui de Keliács, é a igreja de Asmodeus, que é a igreja do príncipe dos infernos, né? Que é o diabo mais forte que existe. Então, por conta disso, as pessoas costumam ser bastante interesseiras. Mas a escravidão é uma coisa permitida aqui. Então, é um reino que qualquer pessoa de fora chamaria de um reino do mal. Porém, Quintargo, que é a cidade que o Eluard está agora, ela é um pouco diferente do resto de Keliács. Ela é meio na fronteira, assim, de Keliács com outros reinos. E por conta disso, ela não é tão influenciada, assim, pela política da capital de Keliács. Então, é um lugar muito mais normal do que o normal, né? Do que Keliács. As pessoas não são tão diabólicas assim. A escravidão é permitida, mas é muito rara aqui. Então, é uma cidade bem normal, até, para os padrões de Golarion. Se você está hospedado aqui na casa dele, Eluard, então você não está aqui, né? Não, não. Eu sou um... Tipo, eu sou de Andoran. Eu vim de uma vila... Lá do reino, lá. Bem, Andoran, que aqui também eu conheço o Golarion, é uma antiga colônia de Keliács, que depois que a nobreza de Keliács voltou ao diabolismo, né? A cultuar as modeus, eles não aceitaram muito bem isso e se tornaram independentes. Deixaram de ser uma colônia de Keliács. E, diferente da maioria dos reinos aqui de Golarion, que são monarquias, ou alguma coisa semelhante é uma monarquia, Andoran é uma democracia. Então, lá é conhecido como The Birth Race of Freedom, né? O berço da liberdade. Porque, diferente dos reinos normais, que são monarquias, lá eles são uma democracia. As pessoas escolhem seus governantes e eles têm muita mais liberdade do que um reino normal. Beleza, Luar, a gente te acordou, aparentemente atrasado pra aula. O que você faz? Ah, eu... pego minha mochila, que deve estar em algum canto, assim. Pego minha espada também, que deve estar por aí. Isso aqui é um guarda-roupa, certo? Isso. Tá, eu vou até ele lá e... troco de roupa, tipo, e depois eu desço. Beleza. Enquanto você tá aí no guarda-roupa, né? Tem um espelho aí. Enquanto você se olha no espelho, o que você vê, exatamente? É o meu personagem? Isso. É, eu tô me vendo. Não, mas como que ele é? Ah... Ah, tipo, eu sou... Eu aparento, pelo menos, ser um garoto mais ou menos de uns 15 anos, magro, olhos azuis, tipo... Eu visto roupas mais ou menos normais, tipo, meio que leves de aventureiro, mas, tipo, nada muito sofisticado, sabe? E quem olhasse pra mim acharia que eu sou, sei lá, no máximo, um escudeiro ou mesmo um aluno da academia. Tipo, eu não pareço ser uma grande ameaça em nada do cheiro. Ah, e... A coisa que mais chama atenção em mim, eu diria, é o meu cabelo. Que... Ele... É bastante laranja. Então, tipo... Se for ver... É, tipo... Ele chega a ser um laranja meio que bastante incomum, até. E dependendo da luz que bate nele, tipo, ele fica bastante brilhante. Outra coisa que chama atenção a esse personagem, além do cabelo, é a sua espada, né? Tipo, você pega a espada aí que tá, provavelmente, do lado da cama, numa... Numa... Aqueles suportes pra espada e ela é uma happier. Muito bem feita, né? Uma happier obra-prima, cheia de detalhes aí. Só que a ponta dela é um pouco diferente da ponta de uma happier normal. Happers, normalmente, são pontiagudos, tipo, uma agulha pra perfurar as pessoas. A sua happier, ela tem a ponta desgastada, sabe? Como se fosse emborrachada. De forma não... Tipo, causado do letal nas pessoas, basicamente. Sim. Você se veste, pega a sua mochila, pega a sua espada e desce lá pro andar de baixo. Bem, a... A casa que você tá aí, né? A Jarvis Estate, a mansão da família Jarvis, é uma casa nobre bastante bonita. Você tá aqui e quadros espalhados por todo o local, mostrando antepassados da família, mostrando paisagens muito bonitas de Quintargo, de Keliaques e, tipo, outras partes do mundo. Plantas, natureza da morte sobre a mesa, Uma mesinha assim com uma... Um quadro de uma mesinha assim com uma fruteira com uma banana lá e coisas assim. Tipo, plantas espalhadas pela casa, o chão de mármore, detalhes em madeira. Tipo, é uma casa nobre, mas diferente de uma casa nobre que você tá acostumado, que as pessoas estão acostumadas, que é quase um mausoléu, um lugar assombrado, é uma casa muito arrojada, sabe? A arquitetura dela é muito diferente, moderna. E você tá aí descendo pelas escadas e você vê aqui na frente o Vince, sentado numa cadeirinha e na frente dele tem uma mesa com alguns alimentos lá, sabe? Algumas jarras, alguns copos, pães e outras coisas. E aí vê você na escada e fala, Ei, Vince, ia comer, venha. Eu olho. Ok, eu vou até ele. Eu errei o nome, né? Aham. É, Eloardo, venha, venha. Eu vou até ele lá. Beleza. E ele tá aí, tipo, com um pão na mão, né, comendo, mordendo. Você vai na aula hoje, não vai, Eloardo? Ah, tem prova? Começa a morder também, tipo, pega um pão, um copo de soco, já viro. Começa a comer. Ele olha assim, não, não tem prova não, por quê? Então você já sabe, né, Vince? Claro que eu não vou. Ah, não, Eloardo, faz uma semana que você não vai, você tem que ir, cara. Ah, calma, tipo, você sempre me ensina, enquanto você estiver me ensinando, vai ficar tudo bem, certo? Se ele me descobre que você não tá aí, você tá ferrado, cara. Ah, não se preocupe, eu sempre dou um jeito. E você não vai contar, vai? Não, né, fazer o quê? Bom, continua comendo. Você pega, pega um pedaço de pão aí, né, e, tipo, perto do pão tem o que parece ser um, um porta-manteiga, sabe, uma, um objeto de prata, e dentro dele tem manteiga, já lega uma coisa pra passar no pão. É, eu pego um pouco. Você tira, assim, a tampa desse, desse objeto, lá dentro tem a manteiga, mas, diferente de uma manteiga normal que você tá acostumado, que é amarelada, esbrinquiçada, né, ela é prateada, essa manteiga. É isso, isso aqui é manteiga. Tá certo, isso. Olha, olha, dá uma risada assim. Eluard, há quanto tempo você tá em Quintargo já? Ah, vai fazer dois meses, eu acho. E ainda não se aproximou com a nossa comida, ele pega o dedo, assim, passa na manteiga, e, tipo, ele olha pra você, com o dedo levantado, assim, te mostrando um pouco de manteiga no dedo, enquanto ele fala. Aqui em Quintargo, temos muitas e muitas, ah, pontos de minério, principalmente minério de prata. Por conta disso, colocamos prato em tudo, desigual a nossa comida. Ele lambe o dedo, assim. Cara, vocês são estranhos. Experimente, você vai gostar. Tá bom. Pega uma faca, passa um pouco na manteiga lá, joga no pão e como. Beleza. Tipo, é um gosto muito bom, sabe? É salgadinho, assim, mas não salgado demais, sabe? Que salgado que, tipo, estraga o apetite. E o mais legal é que o gosto fica na boca, mas não é aquele gosto ruim, é aquele gosto que eu quero mais, sabe? Tipo, hum, eu quero mais, sabe? Quero mais pão com manteiga. Eu como. Vocês estão aí comendo, bebendo suco, leite que tem aí em cima, né? Quando o Vinci termina de comer, pega a mochila dele, se prepara para sair. Você vê na mochila dele, ela está carregada de livros, tem muito livro aí. Tem, tipo, livros básicos que você também deve ter, tipo, arquitetura one-on-one, Interrupção à arquitetura e coisas assim, mas também tem tópicos avançados, por exemplo, arquitetura tacilônica, ou a história de Keliakus através da arquitetura, e outras coisas que parecem ser muito acima do nível de um estudante normal do primeiro ano de arquitetura. Aí o Vinci pega a mochila dele, carrega da de livros e fala, bem, vamos, Eluard, vamos? Ok, ok, eu termino de comer um pedaço de pão lá, vira um copo de soco, pega a minha mochila que está no chão ao lado, a minha espada, e vou embora. Bora? Bora. Então bora. Ele sai aqui da da casa dele, né? Você vê aqui, lado de fora, um belo jardim que tem aqui na casa dele, sabe? Cheio de flores, cheio de fontes, algumas estátulas, é uma... Vocês estão em uma casa na obra muito bonita. e vocês se preparam para partir para a academia. E você está aí caminhando pelas ruas de Quintargo. Você estava aqui, ó, na Jarvis State, é uma... uma mansão onde mora a família Jarvis. E, esse lugar que você está aqui, esse bairro que você está aqui, é um bairro onde moram várias famílias nobres. Então, tipo, cada uma dessas casas grandes, você está vendo aqui, tipo, tem uma casa grande aqui, uma casa grande aqui, etc, né? São casas onde moram as famílias nobres mais importantes de Quintargo. E, você, aliás, você não, o Vince está indo em direção à Academia Alabaster. Aliás, Alabaster Academy, que é a universidade aqui de Quintargo. Há uns 100 anos atrás, mais ou menos, tipo, ela era uma das academias mais importantes de todo o Inerci. Muito respeitada, os maiores, grandes filósofos, estudiosos e pesquisadores do Inerci estavam aqui. Porém, há 100 anos atrás, mais ou menos, teve um incidente que jogou o nome da Academia na Lama, né? Teve um caso ao ver um serial killer. E, durante todo esse tempo aí, esses 100 anos que se passaram, ela não conseguiu, tipo, se limpar ainda, o nome dela não conseguiu ficar totalmente limpo. e muitos e muitos nobres deixam de mandar os filhos aí estudar. Mas, recentemente, ela tem conseguido novamente se tornar importante, relevante, e as pessoas estão voltando a confiar nela. E você, o Vince, estão partindo de direção à Academia Alabasta. Então, vocês estão andando por Quintargo, né? Essa cidade que vocês estão agora. Caminhando pela sua luz de Quintargo. Agora, eu estou indo para lá. Opa. Opa. E, tipo, essa região aqui em cima onde vocês estão, ela é muito bonita, né? Tipo, tem as casas nobres aí, mas aqui também as casas nobres também são bonitas. São quase outras feitas de pedra, aí quase todas as pedras são levemente prateadas, sabe? Por conta das cidades de prata. Então, tipo, todas as casas são feitas de pedra, mas elas são meio prateadas também. Tem um pouquinho de minério de prata nelas. E você vai andando aí para a Academia, né? E tem um monte de alunos chegando para estudar aí. E um deles você reconhece. É esse cara aqui. Tipo, ele é seu vizinho, Tipo, ele mora... Aí seu vizinho não, vizinho do Vinci. Ele mora nessa casa aqui, ao lado da sua casa, né? Ó. Aqui, ó. Tá. Você mora aqui na Jarvis, ele mora aqui na casa ao lado. E ele tá lá. Eu perdi ele. Se misturando no meio dos alunos. Digo ele? Hum. E ele tá lá, se misturando no meio dos alunos e em direção à Academia também. Eu sei o nome dele. Olha, o nome dele mesmo você não sabe, porque acho que você nunca conversou com ele pra valer. Mas ele é da família Victocora. É uma das famílias nobres aqui de Quintarag ou conhecida, respeitada. Como todas as famílias nobres são, né? As famílias nobres são focadas em alguma coisa, certo? Tipo, a do Jarvis é focada em arquitetura e acho que tem uma que é focada em magia, alguma coisa assim. A deles é o quê? Olha, eles são focados em conhecimento, em manter conhecimento. Tá. eles são bastante conhecidos por ter uma biblioteca enorme na casa deles e coisas assim. Eu. E nisso, o Vince fala. Você não vem mesmo, né, Lord? Ah, Vince, sabe como é, né? Eu sempre acabo dormindo nas aulas e... Além do mais, você sempre ensina melhor com os professores, vai? Ah, ok, então. Te vejo na saída e vai correndo assim, se juntando com os alunos e se perdendo na multidão. Falou. Falou baixinho pra não chamar muita atenção e eu vazo de lá antes que me puxem pra dentro. Bem, já que você não vai pra aula, onde você vai? Ah, eu vou pra taverna. Taverna que eu sempre vou lá. Aqui. Bem... Onde que ela ficou? A taverna mais perto aqui da academia, né? Essa aqui, ó. The Thrashing Badger. Texugo Surrado. Uma taverna... Tem a região portuária, tá vendo aqui? Esse pequeno porto aqui. Então é uma taverna que fica nessa região portuária e lá tem muitos marinheiros, muitos aventureiros que vão pra lá. Você vai pra lá também? Eu vou. Eu só vou... Não pelas ruas principais, tipo, pra não dar muito na cola que eu sou um da academia matando aula e... Vou pra lá. Beleza. Então... você vai andando pra lá tentando... pelas ruelas aqui, fazer uns cortes, dar umas voltas estranhas pra ninguém te perceber. Vai andando pra lá e tal. E... dá uma grande volta pra ninguém te perceber, sabe? Ninguém imaginar que você tá matando aula. e depois dessa grande volta você finalmente chega lá na... na taverna. Tipo, ou... plaqueta na taverna é essa aqui, ó. The Thrashing Badger. Ou o Texugo Surrado. Adoro. E você entra na taverna. Beleza. Tipo, eu já chego entrando, tipo, se a porta estiver aberta ou fechada, tanto faz que eu só dou uma batida na madeira da porta e falou... Yo! Dia! Beleza, e você entra? Tipo, a porta tá aberta, né? Você entra nela, eu toco ele soltinho. Pim! Aí você entra e as pessoas te cumprimentam. Ei! Dia, Eluard! E aí, pessoal? O que que tá rolando? E vou chegando. E você vê as pessoas aí da taverna, né? A primeira que você vê é a taverneira. A dona da taverna. Essa pessoa aqui. Tipo, o nome dela é Mergitsuei. Tipo, ela é dona da taverna, né? Só que, tipo, eu posso dizer, ela não parece uma dona de taverna. Ela parece, sei lá, uma ex-guerreira, alguém muito revoltada com as coisas. Ela é meio punk, sabe? Tem um cabelo vermelhado, assim. E... Ela parece ser muito brava. Mas você conhece ela bem e você sabe que não é verdade. Ela é apenas do jeito dela. Ela é uma pessoa bem simpática por quem conhece. Mas ela parece, tipo, ser meio punk, meio bom encarado, assim. As outras pessoas que você também vê aí é esse humano aqui, ó. Tá vendo? Ele é um guerreiro. O nome dele é Valeros. E, tipo, ele sempre carrega com ele duas espadas. Uma espada longa, uma espada curta e uma caneca. Ele tá sempre bebendo ou lutando. Ele, por acaso, é servidor de Kedenkale, né? Ele é devoto de Kedenkale, né? Ele não é um clérigo. Ele é apenas um guerreiro. Mas ele é devoto de Kedenkale. A caneca, né? É o símbolo sagrado de Kedenkale. Então ele sempre leva com ele uma caneca. E ele é meio mal encarado, assim, e tal. Mas ele sabe que, tipo, ele é uma pessoa que se vê alguma pessoa em Apuros, ele vai e ajuda. Não importa a situação. Aguenta em Apuros, ele vai lá e ajuda. Ele é cheio de cicatriz no rosto, tá vendo? E boa parte delas é porque ele ajudou alguém. Legal. Fora isso, você vê aqui, ó. É um Halfley. Esse cara aqui, o nome dele é Lane. Tipo, ele é um Halfley em Barbo, né? Ele sempre anda com uma flauta e tal, ele é muito habilidoso em tocar flauta. E ele é uma pessoa muito bem-humorada, muito otimista. Adora contar piadas sobre a vida e tudo mais. E a outra pessoa que você vê é uma elfa. Essa aqui, ó. O nome dela é Merisiel. Merisiel. Merisiel, isso. Merisiel. E ela é uma elfa. Tipo, e... Ela tem duas coisas importantes nela. Uma delas é que ela é obcecada por adagas. Pode ver aí que ela está sempre carregando um monte de adagas, quanto mais melhor. Ela costuma dizer que ela nunca encontrou um problema que não possa resolver com uma adaga. E, tipo, ela parece ser meio fria a princípio, meio distante. Ela usa uma rapper também? Ela tem uma... Ela tem uma rapper também. Da hora. Só que a dela tem ponta de frente da sua. E ela parece uma pessoa meio fria, assim, meio distante e tudo mais. Porém, isso é só a aparência. Depois que ela... Ela conheceu alguém e conheceu a pessoa ela é super amorosa até demais, sabe? Parece que ela quer aproveitar cada segundo que ela pode te passar com as pessoas. E, tipo, você entra aí, né? E eles estavam conversando, né? Tipo, você ouve um pouco da conversa deles. Aí está o Meridite falando Olha, eu duvido, duvido muito que aquela prefeita tenha fugido que nem aquele maldito do Elisaiatrun disse. Ah, não é dessas coisas? Aí você vê as pessoas balançando a cabeça concordando, assim, sabe? Ah, eu só pergunto. Tipo, eu vou chegar perto deles. Ei, o que está rolando? Vamos deixar de fora da conversa? Aí o Len fala Oi, Eluard. Parece que é a prefeita da cidade. Se você conhece ela, o nome dela é Gilia Bainoulos. Ah, já ouviu falar. Aparentemente, o Elisaiatruni, o novo indicado à cidade como prefeito, disse que ela desapareceu, sabe? Que ela fugiu de uma colônia de Keliakis distante. E, por conta disso, ele assumiu a prefeitura de Keliakis. Essa é a história oficial. Por que vocês acham que não foi isso que aconteceu? A Manelite fala Duvido humildo que a Gile ia assumir desse jeito. Ela é bastante habilidosa em lidar com aqueles desgraçados de Keliakis. Você acha que o Trunin está por trás disso? Eu não sei. Alguém está por trás de alguma coisa. Isso não me cheira bem. Ah, Meredith, nada cheira bem para você, vai. Hum, algumas coisas cheiram. Isso o Valerius fala. Parem, parem com isso. Vamos falar coisas mais importantes agora que o Lorde chegou. O que, Valerius? Bem, o que você acha de um pequeno joguinho? Ok, o que vai ser hoje? Ah, Dardos. Ele aponta para um alvo aqui, um bird de Dardos aqui atrás. Quem vencer não paga a bebida. Opa, aí sim. Não achem que eu vou perder fácil, hein? Isso, o Lenja se levanta. Oh, maravilha, maravilha. Só sem dinheiro mesmo para beber hoje. Vamos então. a Meriziel fala. Ok, participarei também. Tipo, ela pega uma adaga que ela está enficada na mesa da taverna, pega uma adaga, roda e coloca nessas portadagas que ela tem. Ela vem aqui... Eu já peço a Meriziel um copo de bebida e peço outro para entregar para o Meriziel. Vamos lá, Meriziel. Ela abre um sorriso assim, pega a bebida na sua mão, bebe. E, Luard, é muito bom você estar aqui. Apesar que eu acho que você deveria estar em algum outro lugar, não deveria? nos seus braços? Não, eu digo na sala de aula. Ah, sabe como é? Aqui é muito mais legal. Bem, em todo caso, você deveria ir na aula. Bem, vamos lá, já que estamos aqui. Beleza. E as pessoas tomam posição aqui em frente ao alvo e o Vodalus fala. Bem, a regra é simples. Cada um tem direito a dois dardos. Vamos lançar os dardos a essa distância. Quem fizer mais pontos, ganha. Depois disso, vamos até mais atrás. Vou pegar uma distância maior aqui. Vamos atirar mais dois dardos. Novamente, quem tiver mais pontos, ganha. Aí, um dos pontos das duas rodadas e quem tiver mais pontos, não paga a bebida. O que acham disso? Nada mais do que justo. Estão preparados para perder? Nos seus sonhos, seu Lorde, nos seus sonhos. Beleza. Então, cada um deles pega um dardo, né? E disparam. Você vê, ele jogando os dardos. A Melisiel, ela pega o dardo, assim, mira muito bem, segurando na pontinha, assim, e joga rodando. E ela acerta bem, sabe? Acerta bem no meio do placar. o Valeros, ele olha, ele olha, assim, para o lado, olha para o outro, joga a mão de costas, assim, nem se importar com isso. Aí, ele volta, assim, para ver se acertou. Yes, yes, acertei! Eu estou feliz porque acertou muito bem também. O Lein, ele faz uma, barulhinho, acabou assim. Vamos lançar o dardinho. E, dispara. Ele acerta, mas, tipo, por muito pouco, ele erra. Não erra, quer dizer, ele acerta, assim, bem na, na divisória aqui, dos dardos, sabe? Sua vez. Ah, como que eu faço? O ataco normal? Se você clicar no seu, no seu token, deve ter um, um macro de dardo aí, não tem? Dart. Só clicar? Só rolar. Eu acho que eu vou ler. Beleza. Deixa eu clicar de novo. Se você rolou, não, não foi. Apareceu. Olha, todo mundo rolou muito, jogou muito bem, mas o seu dardo foi muito bem, sabe? Isso eu tô exatamente no meinho lá, sabe? No pontinho vermelho. Beleza, pessoal, olha esse menino impressionado pra você. Eu vou dar calma. Olha só, você realmente é bom com isso. Eu disse que eu não ia perder. Bem, ainda não acabou. Vamos lá, vamos continuar. E, novamente, cada um deles pega um dardo e dispara. E, tipo, novamente, você vê o Valeros olha, tapa os olhos, assim, joga o dardo sem ver. Quando acerta o painel, né? Ele abre os olhos e diz assim, yes, yes, acertei. a Melisiel mira, assim, muito bem mirado e lança, e acerta bem. E o Len novamente faz uma cantorolinha, assim, vamos jogar o dardinho, e lança, e acerta bem dessa vez também. Sua vez. Ah, essa foi mais ou menos. Olha, você acerta, mas o pessoal foi melhor que você dessa vez, sabe? Uhum. A concessão do Valeros, que você tomou meio mal, o pessoal foi melhor que você dessa vez. Por enquanto, quem tá na frente é a Melisiel. Ok. A Melisiel, aliás. E o Valeros fala, muito bem, agora que já estamos os dardos de perto, vamos de longe, onde é mais difícil. Então, ele vem até aqui no placar, pega os dardos de volta, os oito herdados, vem, devolve dois pra cada um, e vem até aqui atrás. Ele se posiciona aqui atrás também. O cara aqui abre espaço pra você entrar. Yo, valeu. Tipo, como tá mais longe agora, você está no, dentro do segundo, perímetro de distância do dardo. Então, você tem que ter a ideia de menos dois, pra rolar os ataques aqui. Então, o pessoal, eles também tem esse problema, né, todo mundo tá no segundo, perímetro de distância. Eles pegam os dardos, e disparam. E eles mantém aquela primeira, a, a, a pro, sabe, o Valeros jogando de qualquer jeito, sem olhar direito, sabe, olha pro lado e joga assim, pois ele olha assim, yes, yes, acertei. o Lenna, ela canta, ela, uma, canto, cantarola um pouquinho, lança, e dispara. É, eu tô na desvantagem aqui. Tudo 40, tudo da mesma coisa. E a, a Miriciel, ela, a Miria, e acerta, e acerta também. Dessa vez, quem acertou bem foi o Valeros, os outros acertaram, mas por muito pouco não erraram. Tá, vou lá também. Nossa, você jogou muito bem. Nossa, foi muito bom, a sua rolagem. Tipo, você, tipo, acerta, tipo, a Miriciel, acertou um derdo muito, o Valeros, aliás, acertou um derdo muito bem. Acerta no meio do derdo dele, perfurando o derdo dele. Aí, a, a Miriciel, olha que interessada, porque, tipo, tá bem, bem, tá bem, competido, sabe, a, a disputa, ela tá interessada no negócio. Ela tá aqui lavando um, limpando um copo, sabe, tipo, um paninho passando dentro do copo. Olhando, e as pessoas lá, olhando pra vocês também, as pessoas da taverna. E o Valeros fala, bem, chegamos ao último derdo, que vença o melhor atirador de derdos. E, eles novamente atiram. Novamente, mantendo o mesmo padrão de atirar derdos. Cara, a Miriciel, ela mira, assim, joga o derdo, só que ela acerta do lado, aqui, sabe, tipo, pega bem longe. Pega, tipo, aqui, sabe, o Len, dá uma batalha na toraladinha, e atira. Cara, o derdo dele nem chega, nem chega no final do negócio, ele cai no meio do caminho. Jogou com pouca força, aqui no meio do caminho, ele caiu já. O Valeros, joga o derdo, cara, ele não acerta por muito pouco, sabe, tipo, dois centímetros de distância, ele não acerta, mas ele erra o alvo também. Ok. Todo mundo olha pra você, assim, meio que, tipo, esperando que você vença, tipo, falta você apenas atirar. Aliás, nenhum deles acertou o dar dessa vez. Ah, então é isso que eu tô pensando, como que tá a pontuação? Você tá na frente, você tava na frente já, no turno anterior. Acho que eu não sei, Teoricamente. Tá bom, eu vou lá, só de brincadeira, eu tiro mais um. Você não joga muito bem, mas você acerta ainda, e nisso o Valerius fala, parece que temos um vencedor. Eu já pago a bebida pro Eluard, então. Eu disse que eu não ia perder. E nisso, vocês vêm se, vêm pra, em direção ao balcão, né, tá o Len, tentando te, tipo, tentando, te abraçar, sabe, tipo, colocar a mão no seu ombro, mas o Ralf não consegue. Grande, grande Eluard. Muito bom, muito bom. Obrigado, Len. E o Valerius aqui pedindo pra Mert. Muito bem, uma rodada pra todos, e eu pago do Eluard. Cara, nesse momento, entra um cara super mal encarado na taverna. Ralf, cara. E ele entra aqui, né, e entra falando com a voz grossa. Quer dizer que agora servimos menores de idade nessa taverna? Já dá aquela... veia na testa. Pega minha caneta, minha caneca que eu tô bebendo, e arremessa na cabeça dele. E quem você pensa que é o pé grande? Você sabe que eu não sou criança, Ralf, cara. ele esquiva assim? Não vi que era você, Eluard. Também com esse tamanho. Eu achei que fosse uma criança. Eu não sou criança, imbecil. Nesse momento, você vê a nerd correndo aqui em direção aos copos, pegando eles. Por favor, não quebre os meus copos. Tá pegando os copos e guardando debaixo da mesa, assim, sabe? Ok. Sei lá, tipo, só... só vem pra cá, tipo... E quem você pensa que é, tipo... O que você pensa que tá fazendo aqui essa hora? Não devia estar trabalhando? Olha quem fala. Você devia estar na escola, garotinho. Você quer apanhar a Ralf, Gar? Quer tentar a sorte, garotinho? Como você precisa desligar isso de sorte pra te vencer, né? Não precisa de sorte, precisa de mais um metro de altura, pelo menos. Ei! Eu grito pra cima dele e já vou pra cima dele. Tipo, puxo a minha espada e vou pra cima. Nisso, o Valarus fala, mais uma luta de taverna. Por que eu nem sou surpreso? O Len fala, surpresa, meu amigo? Eu vou fazer apostas. Ele vem aqui atrás com as pessoas e começa a tentar colher as apostas. Quem aposta em Eluard? Quem aposta em Hrothgar? E a Melisiel apenas, tipo, olha pro lado aqui e... colhando a luta. Nisso, a Melisiel correndo desesperada pra tirar todos os copos aqui do Balcão pra não quebrar nenhum deles, né? Beleza. Pode enrolar a iniciativa. Vamos lá. Se os macos estiverem funcionando... É. Beleza. Nisso, Fael, você percebe alguma coisa estranha? O quê? Tipo, meio que aqui atrás da plaqueta do bar, você vê uma criaturinha olhando meio, tipo, colocando as patinhas na plaqueta e tirando a cabecinha pra fora tentando olhar o que tá acontecendo. Tipo, uma interessada. Que criatura? Essa aqui. Tá lá observando de maneira curiosa a briga. Isso tem no Kingmaker. Tem no Kingmaker? Eu acho que tem. Eu acho que é. Bem, essa criaturinha aí ela é uma espécie de, tipo, lenda urbana aqui da taverna, sabe? Todo mundo sabe que ela existe, todo mundo sabe que ela, tipo, obita a taverna e a vez em quando ela aparece, mas ninguém sabe quem ela é, ela nunca fala com ninguém. Mas, aparentemente, ela gosta da taverna, ela tá sempre por aqui. Observando de maneira curiosa. Aí ela nota que você olhou pra ela, né? Os olhos se encontram, assim, e ela, meu Deus! E desaparece. Fica invisível. Eu fico feliz de passar a sua que tá do meu lado hoje. E vou pra cima dele. Beleza. Foco no combate de novo. Eu venho até aqui, dou um pulo com acrobatics, tipo, meio que girando por cima dessa cadeira aqui de cima. Dessa cadeira aqui. Quanto que eu tenho? Deixa eu ver. Ah, 8. Beleza, rola. Tá. Beleza, você conseguiu pular muito bem por cima da cadeira. Eu venho por aqui e caio aqui. Tipo, e eu já caio aqui meio que ajoelhado no chão, pego a minha rápia e bato com ela na parte de trás do joelho dele, na parte de trás da perna dele, batendo mais ou menos na altura do joelho e tento derrubar ele. Tento derrubar ele. Tripp, é isso? Uhum. Beleza, pode rolar. Deixa eu ver minha defesa contra Tripp aqui. Beleza, tipo, você derrubou ele muito fácil. Você bate por trás da perna dele assim, né, você vê o joelho dele dobrando e ele cai no chão pra trás. Ei, quem é o baixinho agora? Isso, o bate-palma. Muito boa, muito boa. E o Lain, quem é passando o Elord? Quem é passando o Elord? E ele, desgraçado. E ele tem que escrever um K. Ele só ataca de paternidade. Nossa, ataca ele. Tipo, 20 pernas. Beleza. Ele tá no chão? Pega, pega fácil, ele tá no chão. E você pega a sua répera e bate, assim, tipo, meio que na canela dele que o trailer tava levantando, sabe? E acerta, causa 7 de dano, só que a sua répera causa o dano não letal, né, porque ela tem a ponta emborrachada. Aí ele se levanta, assim, meio bravo e te dá um soco, assim, na cara. Eu tento dar um parry. Beleza. Nossa. Cara, ele ia te dar um soco, assim, tipo, parece que tava indo certo na sua cara, parece que ele vai ser um negócio de desviar. Mas você levanta a sua répera, assim, bate na mão dele do lado, desvia a mão dele. Ele ia o soco. Sua vez de novo. Tá, tipo, eu tento pular em cima desse banco que tá aqui pra ganhar um high ground. Então, dou um acrobatic só pra pular pra lá sem tomar um ataque de oportunidade. e... vou bater nele. Ver se eu consigo pular lá primeiro. Beleza. Qual é o acrobatic? 21. Conseguiu. Conseguiu fácil. Então, pulo pra cá. Teoricamente, eu tô meio que equilibrando em cima do banco lá e ataco ele. Beleza. Você tá em high ground, tem um monte de mais um em ataques. Pode atacar. 22. Beleza. Acertou. Causou dano nele de novo. bateu outra batida. Dessa vez pegou meio que no ombro dele. Ele tá lá, meio dolorido, maldito, malditinho. Já desistiu? Nunca desisto. E, ele te dá outro soco. Ok, dou outro parry. Contra high ground? Contra um ataque, né? Lola de ataque. Dezenove. Beleza, ele vai te dar um soco assim e você já pega a rapper e desvia e manda ele pra longe. E ele, ó, maldito, maldito! Sua vez de novo. Ah, eu só bato. Pega a minha rapper e dou uma batida no meio da cabeça dele. Tá em beleza. Parece um... Sabe aqueles passarinhos em volta da cabeça quando a pessoa tá pra desmaiar? Só que ao invés de passarinho você vê aquela criaturinha, sabe? Várias daquela criaturinha rodando em volta da cabeça dele. e ele cai pra trás. Ei, você tá bem? Eu só desço do banco lá e estico a mão pra ele. Beleza. Vamos parar um jogo de mate. nisso, ele... Ah, desgraçado. Você tá muito forte, garoto. Ah, vai, se provoca. E, tipo, o dano foi não letal, né? Então, ele recupera rápido. Tipo, a meira, a gente vem cá, dá uma... uma poção de cura pra ele, ele já cura um pouco. E ela fala, muito bem, vamos beber, pessoas, parem de lotar e vamos beber. Ela tá tirando as... as... caneca debaixo do balcão ficando na mesa, assim. Agora que já é me dando prejuízo, eu me dei um pouco de duplo, pelo menos. Vamos beber. Ok, ok. Valerius? É claro que eu vou me juntar a vocês. Eu pago a sua bebida, Eluard. Valeu. Ah, paga pro... pro Rufgar no meu lugar. Acho que ele tá precisando de uma. Se você diz, ele olha todo o fim e diz, ah, gostei, Eluard, muito bom. E eu, lá em volta, assim, você vê que ele tá contando umas moedinhas, Ele fez alguma grana com as apostas. E a Melisiel tá lá com a faquinha no balcão também bebendo. E, tipo, vocês passam aí o resto da tarde bebendo, conversando, etc, né? E, tipo, a conversa de antes voltou a atuar a conversa da prefeita. Eles contam que a prefeita desapareceu, né? Tipo, sumiu, por mais ou menos um dia. E que as autoridades de Quintargo disseram que ela fugiu de uma colônia em Arcádia. Arcádia é um outro continente aqui de Golarion, onde Keliak tem uma colônia, tipo América. Se a pessoa estão na Europa, a Arcádia seria tipo América. E ela fugiu dessa colônia. Fugiu, tipo, ela tava com algum problema ou alguma coisa assim? Então, ninguém sabe. Ninguém sabe dizer. E, como ela não estava presente, né? Quem assumiu o comando da cidade foi o Barzilai Truni, que é um inquisidor que foi mandado pra cidade. Então, ele atualmente é o prefeito interino de Quintargo. Ok. E outra coisa que você percebe na taverna também é que a Meredith, ela tem uma Morning Star aqui atrás, tá vendo? Ah. Tipo, e ela, tipo, cuida dessa Morning Star com muita, muito cuidado, sabe? Uma coisa muito importante pra ela. Você vive vendo quando ela não tá servindo as pessoas, ela lá passando um pano na Morning Star. Tipo, se alguém me fala alguma coisa que ela não gosta, ela aponta pra Morning Star e fala, quer provar daquilo? seu desgraçado. Tipo, ela cuida daquela Morning Star como se fosse, tipo, a vida dela, sabe? É muito importante pra ela aquela Morning Star. Eu venho até aqui no... na Meriziel e pergunto. Ei, Meriziel, sabe qual que é a história daquela Morning Star? Ela fala. Aparentemente, ela ganhou de uma prima dela. Por isso, ela tem muito apreço àquela Morning Star. Ah, eu entendo. É, essas coisas são realmente complicadas. Ei, Meredith, o que você fazia antes de ser taverneiro? Ora, eu era uma aventureira, claro. Ha, então por que não conta mais as suas histórias? Sir, outro dia, outro dia. Hoje em dia, eu prefiro encher a cara de vocês com bebida e ela entrega uma vida pra vocês assim. Bebam, me deem lucros. Você é bem direta, hein, Meredith. E ok, Valeros? Mais uma rodada? Mas é claro, Rui. Tá ficando bem. Ok, eu pego e já viro. E tipo, e passa a tarde inteira aí na taverna, né, até que começa a escurecer e tipo, à noite já. Ok, melhor eu ir embora então, antes que o pessoal vou ter falta de mim. Tipo, eu fiquei de encontrar com o Vince na saída? Não lembro. Isso, na saída da escola. Ah, então, que horas que acaba a aula lá? Acabando agora, exatamente agora, quando anoitece. Tá, bem pessoal, obrigado pelo dia, acho que já deu a minha hora. Vocês encontraram um amigo. A gente se encontra amanhã? Claro que nos encontramos amanhã. Ok, então, até amanhã. Até amanhã. Ah, a Merizia te dá um abraço, assim, volte sempre, Eliud, sempre. Ô Merizia, fazendo isso, até me dá vontade de ficar. Eu disse amanhã, ela te empurra pra frente, assim, vai, vai, vai. Tá bom, tá bom, mal posso esperar. E eu vou. Eu saí da taverna e vou me encontrar com o Vince. Beleza. Você sai da taverna, então. Então, onde que eu tô? Você está aqui, ó. Tá. E você tá percorrendo as ruas de Kinkago pela noite, né? Tá caminhando pra lá e pra cá, né? Vou você sentar aqui um pouquinho. Até que, mais ou menos aqui, nessa esquina aqui, tá vendo? Você ouve vozes ainda daqui de cima. E você ouve o que eles estão falando. Seu bostinha! Agaracaro, por isso! Tá, eu, tipo, eu tento ir em stealth até lá, tá bastante escuro lá em cima. Tipo, você aperta seus olhos, assim, tipo, tentar ver melhor, né? Aí você consegue enxergar o que tem lá do outro lado. Tá vendo? Aqui? Uhum. Você vê o Vince aqui em cima, tipo, a múltipla dele jogada no chão, os livros caídos, né? E uma outra pessoa meio que ameaçando ele. Quem que é? E ameaçando como? Tipo, apontando o dedo pra ele de maneira ameaçada na mente, assim, sabe? Tipo, você reconhece essa pessoa, ele é o Aigon Sarini, tipo, ele é membro de outra casa nobre, ele tem mais ou menos a idade do, sabe? Ele é membro da família Sarini, que é outra família nobre aqui de Quintargo. Ele, seu bostinha, você e toda a sua família são bostas pra agaracaro pelo que fez. Tá, tipo, eu consigo ir de stealth até lá? Pode tentar, tá escuro aí, pode ser que você consiga chegar lá, sem ninguém te perceber. Vou tentar um stealth. 14, tem algum bônus? Tem bônus que tá escuro, vamos ver se ele percebe, cadê eu sei se o motivo dele... Não, não percebeu. É perception. Isso, perception, mas não percebeu do mesmo jeito. Tá. Ah, beleza, eu vou até lá então. Vou até lá então. E você vê ele se apontando o dedo pro Vince, assim, ameaçando o Vince, seu bostinha? É, eu venho até aqui, tipo, puxo a minha espada, e daqui eu dou um pulo pra frente do Vince, meio que, tipo, caindo de cara pro Aigon. Beleza, rola um acrobatic, que você não quer de cara no chão, né? Vamos lá. A gente pula a você. Pulou bem. Aí você cai, assim, na frente do Vince, né? O Aigon leva um susto, porque ele não tava esperando isso, né? Eu já caio, tipo, apontando a espada pra ele, perguntando, ei, Vinci, esse cara tá te incomodando? Tipo, o Vinci só balança a cabeça, assim, sim, sim, Elord. Aigon, é melhor você estar fora daqui. Desculpa, mas o Vinci é meu amigo, ele tá sob minha proteção. Olha, esse não é o hóspede da família Jarvis, outro idiota, bostinha, inútil, como todos eles. Desculpa, mas se você continuar agindo dessa maneira, eu vou ter que tomar uma atitude. com esse seu graveto, você realmente acha que essa sua espada é capaz de combater a magia? Ele dá um passo pra trás, assim, começa a pronunciar umas palavras, Hanah, Yoroh, Shara! Infernal? Não sei se você fala infernal. Fala. Ele tá falando venha das trevas, oh cachorro, alguma coisa assim, sabe? Aí, aqui na frente dele, aparece um círculo de invocação, sabe? Um pentagrama, e no meio do círculo aparece uma criatura. Dá pra tentar interromper essa conjuração? Olha, se você estivesse na frente dele, daria sim. Tá. Tipo, e é um cachorro. Tem um cachorreninho. Aham. É um chihuahua, uh, 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 só que, tipo, é um chihuahua infernal, sabe? O olho dele tá vermelho, tipo, e ele tem um cheiro forte de enxofre dentro dele, tipo, é um cachorro infernal, basicamente. E, sei lá, uh, 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 batindo pra você. Será que pode comer o cachorro? Eluard. Eu tô pensando o que esse cara tem na cabeça de mandar um chihuahua, mas... Beleza. Ah, só fala pra ele, tipo, Egon, assim que eu der a conta do seu cachorro, tipo, você vai ver. Ele só fica com um risguinho, assim, na sua boca, né? Veremos, veremos. E pode rolar a iniciativa. Ele vai pra mim. O cachorro vai pro vinar a G. Cara, o que ele já chega pulando aqui em você? Uh, uh, uh! Tenta te morder. Vai lá. Tô flatfoot. Quanto que não tá defesa? Tá, Beleza. Eu te acertei, vamos vir na sua perna, assim. Eu usei 3 de dano. Ok. Ah, e ele dá uma risada, o Algon. Não é pari para o meu cachorro! Ok, isso foi inesperado. E, tipo, eu viro e ataco ele, tipo, eu pego a minha Rappi e já dou uma batida na cabeça do cachorro. Qual melhor? Um cachorro conjurado, infernal, não tô muito preocupado. Eu acho que eu errei o cachorro. Cara, eu vou te confirmar, eu acho que sim. Sim. Então, você vai tentar bater no cachorro, assim, ele desvia. Bate no bravo para você, assim. Vê o cachorro, ele vai tentar te morder de novo, uma mordida na perna. Beleza. O que você faz? Eu passo. Oi? Eu passo. Tô esperando que, tipo, a minha defesa aguente. Tipo, ele vai te morder, mas você esquiva os ataques dele, sabe? Não chega nem perto, não chega nem te tocar, assim, você tira a perna do lugar e esquiva muito fácil dele. É o Lord. Ah, tipo, eu não vou sair daqui, tipo, a mãe das ideias seria ir para cima dele. Mas se eu sair daqui, eu corre o risco do cachorro querer atacar o Vince, então, vou ficar por aqui mesmo e atacar o cachorro. Tá lá, meio que de costas, com a mão na cabeça, Meio, meio que, tentando, não estou aqui, não estou aqui, isso não está acontecendo. Não tem um churral, infernal na minha frente. Churral já são infernais para a natureza. Ok, pego a Rapper, tem que soltar ele, esse cachorro esquivo. Churris Gil. Aham. Eu acho que eu rolei, não sei se foi. Agora foi. Foi. Cara, agora foi bonito, você pega a Rapper, assim, dá uma pancada, bonita no meio do cachorro, e ele, dá uma latidinha, assim, e desaparece em fumaça. Tá, eu recupero um penache? Recupera. Recupera um também da luta contra o... Sim, sim, a luta contra o... contra o seu rival, Hogarth. E caminhando, move action, eu vou para cima dele. Como a criatura invocada, né, quando você, tipo, derrota ela, ela chega na terra de vida, ela vai embora. ela volta, falando que ela acaba. E o cara, assim, você percebeu que ele está olhando, atolindo para você, assim, meu cachorro, desgraçado. Ele dá um passo para trás, assim, fala umas palavras, novamente, Hara, NON, DERRA! E, puf, ele desaparece. Ok, eu sei que ele ainda está ali, teoricamente ele acabou de congelar uma magia, e dá um passo de ajuste. Você não sabe o que ele fez, ele pode ter, tipo, teletransportado, pode ter feito várias coisas. acertado também. Mas você ouve, passos, tipo, dando essa direção aqui, sabe, se distanciando, e alguém gritando, meio que, tipo, cada vez na voz. Vai ter volta! Mal para se esperar! Aparentemente, ele vai embora. Volta para o Elord, Elord não, para o Vince. Ei, Vince, você está bem? Isso que são os livros dele? São os livros dele. Vamos lá, e, tipo, ajuda a pegar os livros dele que estão no chão. Obrigado, Elord. Não sei o que teria acontecido se eu não tivesse chegado aqui. Ah, que nada, você ia dar conta, mas há quanto tempo esse cara te incomoda? Ah, ele sempre virou comigo. Desde criança. Sabe, você deveria aprender a se defender. Eu não levo jeito para isso, Elord. que é isso, eu posso te ajudar se quiser. Afinal de contas, você me ajuda a estudar? Bem, vimos isso depois. Melhor que vamos para casa logo. Minha mãe deve estar preocupada. Já está tarde. Ok. Bom, vamos lá. Você está bem? Consegue andar? Sim, sim, ele não me atacou. Foi por pouco. Ele só jogou meus livros no chão. Aquele cara é um desgraçado, tipo, ele é um idiota. E, tipo, ele recolhe os livros dele aí, vai catando, limpando uns que estão meio sujos, etc. Estou ajudando ele. E, vocês, tipo, partem daí, né, no meio da rua de Quintargo, e vão em direção à mansão Jarvis novamente. Beleza, aí você está voltando, né, para o Jarvis State. Você está aqui entrando na entrada, né? E está tudo escuro aí já. Aparentemente, tipo, as pessoas já foram dormir aí. Estão meio atrasados. Chegando umas 10 da noite, a pessoa já jantou e foi dormir. E o Jarvis vai entrando, assim, Ei, Eluarde, tem uma escritão de sua ferida e o cachorro te mandou para valer. Ah, que isso? Não foi nada. O pessoal arranhou. Ah, eu tenho uma poção de cura. Eu dou para você lá em casa. Bem, vamos jantar pelo menos. Deve ter comida ainda na sala de jantar. Tá. Sala de jantar é essa aqui, está vendo? Hum. Aí vocês vão andando até ela por aqui, né? E, enquanto isso, eu vim em cima de contorno da aula dele. Ah, então, hoje na aula nós fazemos isso, fizemos aquilo, desenhamos aquilo lá, projetamos não sei o quê. Aí vocês abrem a porta e você vê. uma figura sentada aqui, tipo, essa figura aqui, tipo, ela é uma ralphling, tipo, e ela está segurando uma maçã, né? E comendo essa maçã. Você comeu ela uma ralphling, tipo, a maçã é enorme, então ela está com as duas mãozinhas, assim, segurando a maçã e mordendo. Qual é? Ela vê vocês entrando e você vê o rosto dela ficando para mim, aos pouquinhos, tipo, uma linha subindo, assim, ela vê vocês entrando lá, oi, oi, tem medo de comer maçã, e sai correndo, eu vou para o meu quarto, com licença, sai correndo, sabe? Disparado. Eu deixo ela passar, tipo, está acontecendo, sabe? Eu pergunto para o Vince, ei Vince, está tudo bem com a sua irmã? Ah, ela está meio estranha intimamente, não sei o que está vendo com ela. Bem, vamos comer, vamos? Ok. Então vocês entram aqui na sala de jantar, né? Sentam aí na, nos sofás, nas cadeiras, e jantam. E vocês estão aí comendo, no meio do jantar, o Vince passa uma poção de cura que ele tem guardado aqui na casa dele, pode curar aí, é uma poção de cura de untes, quando eu dou 8 mais 1. Um dou 8 mais 1. Isso. Eu acho que deu um overheal aí, cura inteiro, tudo que você tem para comer, para curar. É, obrigado. É, obrigado. Não é de quê? Ah, vocês estão aí, novamente, jantando, felizes na, na mansão Jarvis, quando o Vince comenta, ah, Eluard, tem missão de casa, tá? Ah, não, tudo bem, vai. Pelo menos é você, não os professores. Bem, eu te ajudo a fazer lição de casa, não se preocupe. Tá bom, ah, é pelo menos lição chata? Não, não, é legal, você tem que calcular qual é a resistência desse material aqui, ele mostra um desenho, tem uns pedagos, ah, não, o cóculo não. você vai gostar, é divertido, vem, vamos fazer. Calculo nunca é divertido. E ele, tipo, enche de papéis, de livros aí, tentando explicar o que está acontecendo, né? Ah, então você pega isso aqui, calcula, a gente fica por esse coeficiente aqui, fazendo várias, esperando a fazer. tô com um lapiseiro, um lápis e uma régua, tipo, fazendo um aviãozinho, assim, sabe? A gente dá umas batidas assim, ei, presta atenção! Ah, tá bom. E, tipo, pra conseguir fazer o dever de casa, né, você tem que fazer um road de profession architecture. Não existe isso. Só rolar um profession aí, com sabedoria. O profession é story maison, na verdade, mas a gente não muda pra architecture no nosso jogo. Como vi, você tá jogando, né, você tem um bono de mais dois. Profession, Profession, arquiteto. Acho que você já marcou lá. Eu acho que eu rolei. Beleza, o orra, um bono de mais dois do, do Vinicius pra 20, você fez muito bem feito, assim, tinha 18, 18, na... Ei, Vinicius, eu disse que você era um bom professor. Eu nunca ia entender isso lá na aula. Você entendeu agora? Consegue fazer de novo? Ah... Deixa eu rolar outro teste. Ainda tem um bono de mais dois? Ainda tem, tá ajudando você a fazer. 15, tá. Conseguiu fazer de novo. Viu? Você só fez o pessoalzinho. Ok, você realmente aprendeu. Como eu disse, você é um bom professor. bem, Elord. Acho que... Tô na hora de me retirar também. Vou pro meu quarto. Ah, já tá meio tarde mesmo. Bom, melhor a gente dormir. Amanhã, você vai tentar me acordar de novo, não vai? Tentar não, eu vou te acordar. Oh, damn. Tá bom, vai. Bom, valeu pela aula, Vinci. Valeu por ter me ajudado com o cara. É isso que eu fui divertido, vai. Bem, boa noite, Elord. Boa noite. Boa noite. E ele sobe pro quarto dele. Eu vou pro meu. Então, tipo, você sobe pro seu quarto, né, e você dorme. E quando você tá dormindo, você começa a sonhar. Tipo, você sonha que você tá num belíssimo jardim, assim, várias flores pra lá e pra cá, tipo, arbustos, árvores. Você tá aí, tipo, se divertindo pelo jardim, correndo pra lá e pra cá. Quando você vê uma figura conhecida no jardim. Tipo, ele meio que surge de um arbusto, assim. Ô, bichinho lá. bichinho da taverna. E ele falar. Ei, ei, Elord. Venha pegar, venha. Ei, espera, quem é você? Ei, pegar, quem é você descobre? E ele sai voando, assim, as asas de boboeta batendo, e deixando uns pozinhos mágicos de raça. Eu corro atrás dele. Eu tô correndo lá, tentando pegar ele. Tipo, você tá correndo pelo jardim, né? Ei, espera. Venha, venha atrás de mim, venha. E ele vai correndo, assim, até que você chega num gazibo, num daqueles labirintos feitos de arbustos, sabe? E ele se enfia no meio desse labirinto. Ok, eu tento procurar ele lá dentro. Só que, tipo, diferente de um labirinto normal, tipo, é feito de roseiras. Então, todas as, os gazibos, as paredes desse labirinto de flores, é feito de roseiras. Então, você se embrenha aqui pra, pra trás dele do labirinto, né? E quando você vai virar a primeira esquina do labirinto, você ouve uma voz feminina, surrando pra você, assim. Viestes de uma família rica e poderosa, mas preferes ignorar os recursos de tua família, viveres uma vida dupla, a ousadia em sua alma. Quem é você? Continua andando. Tipo, e parece que essa voz é no centro do labirinto, sabe? Tá, tenta ir mais rápido, tipo, quem quer que seja essa pessoa, conseguiu chamar a minha atenção. Você vai, tipo, cortando um lado pro outro do labirinto, assim, correndo, né? Você vira a tua esquina e você ouve novamente a mesma voz. Coisas terríveis aconteceram contigo e com pessoas próximas, mas mesmo assim mantens tuas promessas, a bondade em teu coração. Quem é você? Como sabe dessas coisas? Eu nunca contei pra ninguém. Continua seguindo. Outro risinho. E você vai seguindo novamente, né? Vira a outra esquina e você ouve novamente a mesma voz. Mesmo franzino, aprendestes a lutar e usa tuas habilidades para proteger os fracos e oprimidos. Há um herói, esperando a hora de brilhar em você. Você me chamou de franzino? Eu continuo seguindo. Tipo, você tá seguindo e novamente você ouve com essa mesma voz. Serás que é você quem tanto procuro? És tu quem será meu espinho? E nisso você tá pra virar a última... A última... Como fala? A última, tipo, viga do labirinto que chega no centro dele. Porém, nesse momento, você começa a sentir um cheiro de fumaça muito forte e começa a tossir. E você acorda, né? Tossindo... Tipo, e seu quarto tá cheio de fumaça. Cheio de fumaça. Tipo, essa janela aqui que o Vinci abriu mais cedo tá aberta, né? Então entra de fumaça por aí. Ok. Fogo? Tipo, vou até lá na... É, fogo. Eu vou até lá na janela. Tipo, o que que tá pegando fogo? É caso? Você olha aí pela janela, né? Você vê isso aqui. Tipo, a casa dos vizinhos lá, que tá pegando fogo. O... do carinha lá? Isso. Aquele que se encontrou na escola mais cedo. O Viktokora. É a casa dos Viktokora que tá pegando fogo. Caraca. E você vê lá embaixo, frente à casa, vários e vários barras meio que criando um corão de isolamento e não deixando ninguém se aproximar. Então, tem pessoas aí na janela da sua casa, das outras casõezinhas, olhando assim, mas como tem 5 anos de isolamento, ninguém chega perto. Tá, mas os guardas, eles estão tentando apagar o fogo? Não. Eles estão tentando não deixar ninguém chegar perto. Eles estão vendo a casa pegar fogo. e, liderando os bardas, você vê essa mulher aqui. Sendo que eu vi ela antes na sua vida. Tipo, ela tem um olhar assim, meio demoníaco, sabe? Chega a dar medo de olhar pra ela. Tá, tipo... parece que tem alguém na casa lá, tipo, tem alguma coisa que eu posso fazer? Olha, não dá pra ver nada direito lá. Tá bem... Tá tudo pegando fogo, tá tudo tampado e esse cordão em volta não deixa ninguém se aproximar. Aí, enquanto você tá aí preocupado olhando pra casa, né, vem aqui um grito rompe a noite, assim, Socorro! Um grito muito distante vindo lá da direção sul. Aí você olha, né, pra... de onde está vindo esse grito. E você percebe que tem alguns focos de incêndio na cidade. Um deles é aqui, na casa do lado da sua. Entendi. É? E o outro é na taverna. Aparentemente, o seguinte, socorro! Que você ouviu, assim, meio carregado pelo vento, veio da taverna. Cacete, que horas são? É... Sei lá, tipo... Matugada. Matugada. Eu... Pego um papel, escrevo rápido num bilhete, sei lá, tipo, vim se a cidade tem chamas, tem pessoas em perigo, eu preciso sair, me cobre, sei lá, me cobre enquanto estiver fora. Pego minha capa com cloak, puxo um cachecol na frente do meu rosto, pra, tipo, cobrir meu rosto, meu cabelo, tudo mais, pra não chamar atenção. E saio da casa, tipo, vou tentar ir na direção à taverna lá, tipo, aparentemente, eu não tenho como chegar na casa do vizinho, mas, por causa dos guardas, né? Se eu conseguir chegar na taverna lá, tipo, aparentemente, tem pessoas lá, eu vou tentar ir naquela direção mais rápido que der, sem chamar atenção. Tô com o lado escuro da minha capa virado pra fora, tipo, pra tentar ganhar, tipo, me infiltrar no meio da escuridão e cobrindo o meu rosto pra não chamar atenção pra quem eu sou. Tô vazando. Você consegue, sem muita dificuldade, tipo, desgueirar aí por meio das casas nobres e sair desse bairro aí e se enfiar na cidade em direção à taverna. Os guardas, eles não estão olhando pra você. Enquanto que você não chega perto da casa que eles estão protegendo, eles nem montiam pra você. E você vai na quadra da noite em direção à taverna. Tá se vendo aqui? Tô. Beleza. Você olha aqui em frente e essa aqui é a taverna. Caraca, quanto guarda. Ela tá pegando fogo. Tem muito guarda em volta dela. Eles não estão fazendo nada pra apagar o fogo, né? Não, eles estão apenas pedindo que qualquer pessoa se aproxime da taverna, sabe? Tem como chegar lá perto, tipo, sei lá, dar a volta ou se pela rua de trás ou uma coisa assim? Dá pra tentar. Pô, vou tentar então. Tipo, o que eu tenho que rolar? Vou tentar a Estelf. Vai andando. Vai andando, pô. Por enquanto eu tô desboa. Ninguém tá te olhando. Vou rolar a Estelf ainda não. Ei! Ei! Ei, Eluard! Você vê um som vindo daqui. Eu conheço a voz. De qualquer forma não sabe meu nome. Eu vou indo pra lá. Beleza, você chega perto. Você não tá vendo quem que é? Não tô vendo nada. Tipo, tá todo escuro. Você, tipo, aperta os olhos assim pra ver melhor. Você vê alguém ali, parado. Rofgar! É o Rofgar. Eu vou até ele. Você percebe que ele tá todo machucado, sabe? Tipo, marcas de corte no corpo, marcas de pancadas, sangrando, o nariz dele quebrado. Isso não fui eu que fiz, não, né? Não. Seu dano é não letal. Seu dano não deixa esses estragos, não. Cara, o que aconteceu? Elord, eles chegaram, atacando a taverna. Botaram fogo em tudo. O pessoal tá lá dentro ainda. Cadê eles? Eles estão machucados também? Eu não sei. Eu tentei parar os guardas, mas eles me bateram e me jogaram pra fora. A merda está lá, junto com o pessoal. Eles botaram fogo em tudo. Fica aqui, eu vou tentar entrar. Cuidado, Elord, eles são periguardas, Elord, cuidado. Eu saio. Tipo, tá, dá pra ver mais ou menos aqui, tem como passar por trás, sei lá, pra tentar entrar na taverna aqui por trás, sem eles verem? Dá sim, rola stealth. Tem algum bônus pra estar de noite? Eu vou tentar ir nas áreas de daylight, pelo menos, ou nas áreas escuras. Olha, eles não percebem, sabe? Tipo, eles não estão olhando pra onde você está indo agora, sabe? Eles não prestam atenção em você. Você pode andar aí, meio que tranquilo, que eles não estão olhando pra você. Tem como passar por aqui? Tem sim, pode passar. Tipo, tem passagem? Você vai ter que escalar aí, teoricamente, ou pular em cima. Eu consigo, escalar não vai rolar, mas eu consigo ir pulando de uma casa pra outra, sei lá, tipo assim, um pacorre, não sei. Fala uns três acrobatics aí, vamos ver se você consegue. Tá, então eu vou lá. É, então você pula pra cá, né, pra esse feirinha aqui, sabe? Pula pra cá. Aí, você vem aqui, corre o telhado e pula pra cá, vai escorregando aqui, devagar pelo telhado, né, vai se aproximando, dá um outro pulo pra cá e você tá aqui. Tipo, essa visão que você tá vendo agora é a visão de Low Light Vision, seu personagem, ele tem Low Light Vision, ele tem olhos melhores que um de uma normal. Uma normal, que são esses soldados que você tá vendo aqui, eles vêm menos do que isso, eles tão vendo isso aqui. Tá, esse cara aqui, talvez eu não consiga me ver, tipo, pelo menos a galera, talvez eles consigam me ver, se eu passar por aqui. É, tipo, eles não estão olhando pra esse lado, eles estão olhando todos pra lá, sabe? Literalmente na direção da foto. Exato. Se você rolar mais um stealth, aí você consegue passar sem nenhum problema, se você rolar melhor do que eles, melhor que o perception deles. Deixa eu rolar o perception deles aqui, rolar o seu stealth. Rolei. Beleza. Olha, você consegue passar sem ninguém te perceber, sabe? Eles não estão olhando pra esse lado, e o barulho do fogo, tipo, é muito alto aí, e a fumaça também, então eles não conseguem, tipo, nem te ouvir, nem nada. Tá bem disfarçado, a sua presença aí. Tá, só vou com a minha cloak por cima de mim, pra tentar chamar menos atenção ainda, e vou lá pra baixo. Eu pulo lá pra baixo, e tento entrar pela, sei lá, pela janela, alguma coisa assim. Beleza. E você entra aí, pela janela da taverna. Eu cubro meu rosto, tá? Não só pra disfarça, mas, tipo, tentar ajudar contra o fumaço, sei lá. Beleza. Você tá vendo, você tá aqui, tá vendo, Tá pegando fogo aí, na taverna. Você vê aí o fogo, queimando aí, tudo que você tá vendo aí, na sua direção. E você vê, um guarda, deixa eu mostrar a imagem do guarda, pra você que eu não mostrei ela ainda, estando de perto agora. Tipo, ele é um gotari. Eles são os guardas aqui, de Quintargo, a polícia aqui, de Quintargo. E, tipo, tá o Len aqui, o Ralph, amarrado, amordaçado, e essa guarda, tá meio que levando ele, pra, pra, pra entrar aqui, nessa cabininha, sabe? Então, o Len percebe, que você tá aqui, ele olha pra você assim, mexe a boca assim, e a guarda, entra com ele, aqui pela portinha. Eles não me viram? Não te viram, só o Len te viu. Enquanto isso, a outra guarda, da Tari, ela tá aqui, jogando algum item, inflamável, no balcão da taverna, pra, tipo, ajudar a espalhar o fogo. E você vê, a Meredith, aqui no chão, inconsciente, e a massa dela, caída, assim, meio que, como se tivesse na mão dela, ela caída pra trás, tipo, meio que segurando a massa, sabe? A massa, espentando na mão dela. E você tá aí, eles não te viram ainda. Tipo, eu aproveito que essa tia daqui, foi pra cá, só venho até aqui rápido, pra ver se ela não tá olhando. Se ela não tiver, tipo, eu já, já, venho até esse cara aqui, tento pegar ele de surpresa, pra tentar bater nele, sei lá. Beleza, essa tia, ela aparentemente, tá ocupada, colocando o lane, dentro dos quartos aqui, ela não te vê. Essa outra tia, ela tá distraída, mas rola um stealth, pra ver se ela não te percebe, quando tu chega perto. Tem bônus aí, por conta da, da fumaça e tudo mais. Beleza, deixa rolar o meu perception. Não percebi, não percebi. Então, tipo, ela não te percebeu, você pode fazer o que você quiser aí. só não tenho certeza que, tipo, meu rosto tá coberto, pra ela não conseguir me identificar, e vou até ela, tento bater nele pelas costas, pra tentar derrubar ela, tipo, pra tentar, pelo menos, evitar, que ela seja um, um empecilho, pra tirar o pessoal daqui. Beleza, você tá dando um trick, é isso? Não, eu tô batendo mesmo. Batendo mesmo? Então, pode rolar o ataque, deixa eu só. Tipo, eu tô batendo não netal nela, pra tentar, simplesmente, sei lá, tipo, desacordar ela, alguma coisa assim. Não manda bala. Fala iniciativa? Não precisa rolar ainda não, não começou um combate. Tá, o ataque. 17, pega. Beleza, como ela tá fat-footed, né, que ela não sabe que você tá aí, pegou de surpresa, pegou, pegou bem. Dá um golpe nela com a sua rapper, né, e ela já vira, você já percebe que você tá aqui. E ela grita alguma coisa, maldito, maldito. Só que parece que a voz dela é meio que abafada pelo barulho do fogo. Provavelmente, ninguém ouviu ela. Agora, essa rola iniciativa. Eu rolei aqui. Uma hora, vai entrar no ru 20. Entrou. Nossa, rolou muito mal. Ela foi pegou muito de surpresa, pelo seu ataque, sabe, ela tá nem... Desacorçoada ainda. Pode agir. Ah, dou outro ataque. Acho que ela ainda deve estar flat-footed. Nossa. Nossa. Tá. Cara, você bate na garganta dela, é carréter. Ela... cai pra trás, inconsciente, sabe? Tem um golpe muito forte. Tá, tipo, se eu tiver alguma atração, eu vou tentar puxar o meu edite pra cá. Beleza. Enquanto você tá aí em direção a nele, você percebe que a outra guarda sai daqui, da casinha. E a guarda aqui tá... Eita, o que aconteceu aqui? Você não ouve nada, tipo, tem uma fotinha, tem uma fotinha, tem uma fotinha. Tá bom, vai. Pode, pode, vai. Não, tipo, eu só me preparo pra luta contra ela, tipo, o som do fogo tá realmente alto, a gente não tá se ouvindo. Mas, são bônus, vai. Beleza. Tipo, ela parece ser bem mais ágil que a primeira guarda, né? Já começa. Então, ela vem até você aqui, andando, e te bate com a massa dela dentro da Peri. Beleza. Pra rolar massa aqui, que tá aqui devagar pra mim, ouvinte agora. Beleza. Tipo, você é muito mais ágil que ela com a sua hacker. Ela vai chegar perto de você, você já puxa o baixo no cabo, já desvia a massa pra trás, assim. Tá, eu dou um reposte, se eu conseguir dar Peri. Beleza. Manda bala. Eu errei o reposte. Beleza. E tipo, ela abre a guarda com a massa, você já vai enfiando a espada nela, mas ela bloqueia com o escudo dela. Ah, eu ataco. Agora é a sua vez. Tento bater nela, mas, a gente bateu no mesmo lugar do escudo, tipo, não teve muito efeito. você continua batendo no escudo dela, ela, e ela vai aqui, debaixo com a massa dela. Tento os dois de Peri. Pode rolar. Beleza, e você deu o Peri na arma dela de novo. Poxa, de novo. Pego, viro a Rapper, e já dou uma batida, mais ou menos, em direção à cabeça dela, tentando esquivar o escudo, tipo, balancear ela um pouco, sabe? Tentar, deixar ela meio desorientada. Dessa vez, ela não conseguiu bloquear. Então, ela vai para a massa, você já, puuuu, já, você já aqui, máximamente com a sua Rapper, e já volta, no mesmo movimento, na cabeça dela. Ela até levanta o escudo, mas, tipo, não é rápido o suficiente. Você acerta um golpe, na cabeça dela, ela fica meio zonza, mas ela ainda está lutando. Tá, aliás, é a sua vez agora. Eu tento dar um Acrobatics aqui para cima da mesa, para tentar ganhar high ground. Beleza, pode rolar? Acho que dessa vez não foi. Beleza. Eu fico parado. Você fica parado, e gera uma até que oportunidade. Então, ela vem aqui e te bate. Cara, doeu, doeu bastante. Sede de dano. Você vai dar uma pulona na mesa, e ela enfia massa na sua costela, sabe? Gosp sangue. Tá, e aproveito, gasta uma standard, e tento atacar ela. E eu rei. E ela bloqueia aqui, escuro. em vez dela. E ela te ataca. Tenta dar parry. Tipo, vou com a minha massa, minha massa não, minha Rappi, em direção à massa dela, para tentar parar o ataque. E você deu parry. E poxa. Vocês... Cara, a gente precisa acertou. Se eu tô bem em cima, assim, a gente fala, vai com a massa, você já bloqueia a massa com a sua Rappi, vizinha a massa pra longe, e já volta de novo, e bate com as pessoas lá de novo. E você causa o dano nela, os novos de dano aí, e ela fica meio tonta, e cai pra trás também. Beleza. Vou para um de penache, né? Vai para um de penache. Tá, tipo, eu vou correndo até a... até a Meridith, e tento tirar ela de lá. Tipo, a primeira coisa eu puxo ela, e depois eu tento ver se ela também. Beleza, você tira de perto do fogo, né? E tipo, ela tá desacordada. Tô puxando, tô tentando arrastar ela. Meridith! Meridith! Ela tá balançando assim, meio mole, sabe? Tá, tipo... Ela aparentemente está longe do fogo, né? Tá, vou colocar ela mais para trás aqui, ela está distante do fogo. Tá, tipo, eu vou tentar ver o pessoal. Onde eles estão? Aqui embaixo. Aí você vê, tipo, eles estão os três amarrados, a Merisiel, o Leng e o Valeros. Eles estão acordados? Eles estão... Eles estão acordados, eles estão amarrados e amordaçados só. Tá, tipo, eu vou desamarrar o Leng aqui, e falo para ele desamarrar a Merisiel. Aliás, desamarrar o Valeros, que eu vou tirar a Merisiel daqui. Obrigado! Obrigado, Lorde. Vamos desamarrar o Valeros. Tá. E ele começa a desamarrar o Valeros, assim, enquanto isso. Desamarrar o Merisiel nesse tempo. E, tipo, eu peço ajuda para eles. Pessoal, a Merisiel está mal lá no meio. Me ajudem a tirá-la daqui. Pode deixar, eu tiro ela daqui. O Valeros já fala, já vai levantando, assim, lá para fora. E eu peço ajuda para tirar os guardas daqui também. Não quero deixar eles aqui para morrerem queimados. A Merisiel fala, eles não me ajudariam. Eles me deixaram aqui para morrer. Não levarei eles coisa nenhuma. Tá, tipo, o Valeros me ajuda? Eu ajudo. Ele vem aqui, meia contra gosto, sabe, pega um guarda, assim, desgraçado, e, tipo, começa a levar ele para fora. Tá, eu vou puxando ela para fora também. E o Len, o Ralf, ele arrasta no outro guarda para cá, sabe, naquela força descomunal. Enquanto isso, a Merisiel apenas sai pela janela. Tá, a gente está tirando eles daqui. A massa dela ficou, né? Eu vou tentar pegar a massa dela também. Beleza. Então você volta lá e pega a massa dela. Tá aqui. E, tipo, e vocês saem na taverna, né? Tipo, deixam os guardas aí em beco escuro, desacordados, e vocês, ah, você, o Len, o Valerius, a Merisiel, e a Meredith saem e voltam para aquele beco onde você encontrou o Hohgraf, mais cedo. Tipo, então vocês vão até o beco onde estava o Hohgraf, então vocês aí, ou todos vocês. e ele volta assim, você conseguiu, o Lorde, você conseguiu, você resgatou eles. É, mas, aparentemente, a maioria de vocês está mal. Estou meio cansado, machucado, tipo, meio que exausto de estar carregando o pessoal. aí o Len fala, deixa comigo, eu vou ver como ela está. Ele começa a medir o pulso dela, a respiração dela, né, tipo, de repente, ele levanta assim, você vê, ele vem lá cremejando, né, e ele fala, eu acho que, eu acho que ela morreu. Os Valerius dão um soco na casa, ela assim, maldição. Feche minha mão, tipo, meio que, tipo, que diabo, sabe, e solta um, aqueles desgraçados, porque eles fizeram isso. E você ainda querendo salvá-los, Eluard? A Melisiel falou pra você. Melisiel, não importa o que eles fizeram, tipo, eu não vou me tornar que nem eles. E além do mais, eles provavelmente só estavam seguindo ordens. Quem quer que tenha mandado isso, é quem é realmente culpado. parem de discutir, pessoas. A Melisiel morreu. Não importa mais isso. O Len tá chorando, né, enxugando, enxugando, enxugando os olhos, assim, com a mão, sabe. Droga, droga! Managed. Droga, a gente precisa sair daqui, a gente precisa... A chão é segura pra gente ficar, a gente não pode ficar aqui, enquanto os guardas estão pra aí. O Valdarus fala, eu tenho uma amiga aqui na cidade, eu acho que ela pode cuidar do corpo da Melide, de nós. Vem a Len, e a gente levá-los até lá. Melisiel, você nos acompanha? Sim, acompanho vocês. Vocês vão ficar bem? A gente vai ficar na minha amiga também. Fique tranquilo, vamos sim. O Len chorando. E eles, tipo, os três aqui pegam a Melide e sai meio que tipo na sombra, sabe. Como eu encontro vocês? Nós te procuramos quando tiver passado. E eles desaparecem. Joach, como você tá? Todo machucado, hein? Eu estou bem, Eluard. Não se preocupe com isso, isso não é nada. Aqueles engraçados. Como eles puderam fazer isso? Eu não sei, Eluard. Mas eu tenho uma coisa pra te dizer. Enquanto você se embrenhava na taverna, surgiu um homem usando um capuz. E ele me disse que viu tudo que você fez, toda a sua valentia, toda a sua coragem, de ir até a taverna pegando fogo. E disse que queria conversar com você depois. E ele disse que era, conhecia o Silver Ravens. Cara, se ele conhecia o Silver Ravens, por que ele diabos não ajudou? Eu não sei. Talvez ele não pudesse fazer alguma coisa sozinho. Mas ele disse que quer conversar com você. Como eu não encontro ele? Ele disse que vai te procurar. Ele não me deu muitas informações também. E era muito misterioso, muito estranho. Muito oculto, sabe? Droga! Eu vou ficar... Você vai ficar bem? Fique tranquilo. Isso aqui não é nada. Eu já conto em coisa pior que isso. É melhor a gente sair daqui. Os guardas ainda estão na rua. Sim. Volte pra sua casa, Eluard. Eu voltarei pra minha. Como era pra fazer agora, ficamos em casa. Nos encontramos com aquelas diérezes na rua. Não se preocupe. O pior já passou. Eu acho. E nisso ele se embrenha pelas sombras também, né? E desaparece. E tipo... Você volta, né? Pra... Pra sua casa, né? Pra Jarvis Estate. Também se embrenhando pelas sombras, pelas vielas, pra ninguém te perceber. Quando você tá chegando assim na sua casa, você vê um barilho de desmoronamento. Coisas caindo, tombando. E você olha pra mansão Victokora, que tava na frente de você, e tipo... Cara, não sobrou mais nada. Totalmente destruída pelo fogo. Completamente destruída. E... A noite passa. E no dia seguinte, quando o fogo... Já... Já se apagou completamente, você vê, tipo... Fumaça saindo de vários pontos de Quintargo. E essa noite, em que vários prédios da cidade queimaram, ficou conhecido como The Night of Ashes, a noite das cinzas. E... Eu acho que... Por enquanto é só. Acabamos o nosso prólogo do Eluard. E é isso. Muito obrigado.